Axé, camarada, salve lá, Mestre Pé de Vento com vocês, e a novidade está aí, show do zerão nos nossos eventos, tá bom? Então, preparem-se, tá bom? A oportunidade está acabando, o cronômetro rodando, a imagem ao lado representa 1. Abertura Zero é de quem chora, 2. Abertura Zero é de quem busca, 3. Abertura Zero é de quem sonha Claro que é a 2, gente, o evento Abertura Zero é de quem busca, tá bom? Mas nós temos, só o cronômetro novamente, a pergunta 2 Quais serão os dias do evento Abertura Zero é para quem busca? Dia 30 de abril, 1 e 2 de maio, dia 7, 8 e 9 de maio, dia 14, 15 e 16 de maio Opa! 14, 15 e 16 de maio, 30 de abril, 1 e 2 de maio, não é? É dia 7, 8 e 9 de maio, preparem-se, gente! Tronômetro girando, levando em consideração que para adquirir o seu ingresso, logo você precisa acessar 1. Link da bio descrição, evento é 100% online 2. Esperar chegar a data Ou 3. Ir até o local O evento, gente, é 100% online, tá bom? Link na bio da descrição Está acabando o seu tempo, você só terá essa semana E caso você perca essa oportunidade, eu deixarei um outro link posteriormente Aproveite! E eu te garanto uma coisa Este evento será realizado de uma forma como eu nunca realizei em toda a minha vida Abertura Zero é para quem busca A hashtag A Zero é sua